A minha esposa faleceu, aí eu fiquei sozinho em casa. Aí meu filho pegou e falou, ó, é bom você pegar e praticar qualquer coisa, da modo que você não ficar parado em casa. Seu José Joaquim dos Santos, 70 anos, ouviu o conselho do filho. Ele foi eleito Mister Terceira Idade de Itapevi. O concurso está em sua décima edição, a disputa é promovida pela Prefeitura e pelo Acolher, Fundo Social de Solidariedade. É uma emoção imensa, que não dá nem pra falar. Os candidatos foram avaliados por beleza de rosto, elegância, simpatia e desvoltura na passarela. O primeiro lugar do concurso ficou com Mari Vilma Gonçalves, 67 anos. Eu adoro desfilar, eu gosto muito de desfilar. Deveu um susto na hora que me chamaram, aí o coração bateu. Uma emoção muito grande mesmo. Agora, os vencedores disputam o Miss e Mister Terceira Idade Estadual no dia 24 de outubro em São Paulo. Pode fazer pra ganhar, né? A gente tem que lutar pra ganhar.